Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da La Vie Empreendimentos Imobiliários referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos ver aí como foi a performance da empresa. Vamos começar pela base anual comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 73,6% de R$ 147.248 para R$ 255.660, um grande R$ 108.411. Lucro bruto subiu 73,3%, lucro operacional cresceu 256,8%, ebita subiu 255,3%, ebita ajustado subiu 268,8%, e o lucro subiu 171,5% de R$ 32.469 para R$ 88.141, um ganho aí de R$ 55.672, muito bom. Margem bruta recuou 0,07 ponto percentual. Margem operacional subiu 16,87 pp, margem ebita subiu 16,87 pp, margem ebita ajustado subiu 18,38 pp, e a margem líquida subiu 12,43 pontos percentuais de 22,05% para 34,48%. Números muito bons aqui na base anual. Vamos ver a base trimestral agora. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 24,7% de R$ 204.980 para R$ 255.660, um ganho de R$ 50.680. Lucro bruto subiu 27,6%, lucro operacional cresceu 99,1%, ebita subiu 99%, ebita ajustado cresceu 96,5%, e o lucro subiu 81,5% de R$ 48.565 para R$ 88.141, um ganho de R$ 39.576, muito bom. Margem bruta subiu 0,77 ponto percentual. Margem operacional subiu 12,27 pp, margem ebita subiu 12,32 pp, margem ebita ajustado subiu 12,69 pp, e a margem líquida subiu 10,78 pontos percentuais de 23,69% para 34,48%. Números muito bons também aqui na base trimestral. Vamos ver os 12 meses agora então. De 2022 para 2023, a receita subiu 62,7% de R$ 555.326 para R$ 903.333, um ganho de R$ 348.000. Lucro bruto subiu 60,7%, lucro operacional cresceu 154,4%, ebita subiu 152,9%, ebita ajustado subiu 162,2%, e o lucro subiu 101,5% de R$ 114.889 para R$ 231.448, um ganho de R$ 116.559, a margem bruta recuou 0,42 ponto percentual, margem operacional subiu 8,79 pp, margem ebita subiu 8,73 pp, margem ebita ajustado subiu 9,68 pp, e a margem líquida cresceu 4,93 pontos percentuais de 20,69% para 25,62%. Números muito bons também aqui nos 12 meses. Vamos ver os indicadores para ver se a ação está com um valor interessante. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 1,16. valor da ação utilizado para os cálculos R$ 9,13, e o PL está em 7,87, um PL bom aí, abaixo de 10, próximo de 5, entre 5 e 10, então a ação não está cara com base no PL, se continuar entregando aí ótimos resultados e continuar crescendo, tudo certo. PSR 2,02, PVP 1,43, valor patrimonial por ação R$ 6,38, ou seja, estamos pagando R$ 9,13, por uma ação que vale R$ 6,38, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então PVP aqui, 1,43, está ok, está médio aí, de 1 a 1,5, ok, abaixo de 1 aí indicaria desconto no valor da ação, porém, como a empresa vem entregando aí bons resultados, né, e um PL aqui bom, então natural que esteja aí acima de 1. Retorno sobre o patrimônio líquido, 18,2%, um retorno bom acima de 15%, é um retorno interessante. Patrimônio líquido, 3T23, 1,261,000 para 4T23, 1,272,000. Capital social realizado, 3T23, para o 4T23, não houve alteração. Número de ações permanece o mesmo, valor de mercado, 1,821,000 e os dividendos nos últimos 12 meses, 5,3%. Resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, 15,170. Números bons, indicadores bons, vamos ver então aqui a alavancagem. Está ok, dívida líquida negativa, posição de caixa positiva, a empresa está com grana no bolso aí, hein, 158,000, posição de caixa. Então tudo certo aqui, alavancagem, resultado financeiro líquido positivo, vamos ver a DRE resumida aqui então. De 2022 para 2023, a receita subiu 62,7%, os custos aumentaram 63,7% de menos 368,987 para menos 603,977, um aumento de menos 234,989. O lucro bruto subiu 60,7% de 186,339 para 299,356, um aumento de 113,000, muito bom. Despesas vendas gerais administrativas subiram 15,1%, outras despesas receitas operacionais subiram 93,9% de menos 2,000 para menos 3,881, um aumento aqui de menos 1,879, apesar aí de em termos de porcentagem ser bastante expressivo, em termos aqui de valor está ok, não foi tão alto assim, comparando aí com todos os números que nós estamos observando, né. Equivalência patrimonial passou de menos 1,319 para um ganho aqui de 35,705, variação de 37,000. Lucro operacional fechou 154,4% maior de 86,522 para 220,128, um ganho de 133,605. Resultado financeiro líquido muito bom aqui, receitas financeiras, apesar da queda aqui de 19,3%, passou de 67,704 para 54,627, uma queda de 13,000. Porém aí, números positivos, receitas financeiras, muito bom. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos subiu 78,2% de 154,226 para 274,755, um ganho de 120,528. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com lucro de 130,908 para 246,619, um ganho de 88,4% ou 115,710. Atribuída aos sócios controladores, passou de 114,889 para 231,448, um ganho de 101,5% ou 116,559. Números muito bons aí. Vamos ver a variação do valor das ações aqui então. Elas começaram em 2024 valendo R$8,58, com base na cotação R$9,39, um ganho de R$0,81 ou 9,4% a mais. Um ano antes elas valiam R$5,25, com base na cotação R$9,39, um ganho de R$4,14 ou 78,9% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$4,54 e fecharam o ano valendo R$8,81, um ganho de R$4,27 ou 94,1% a mais. Então observamos aqui que de um ano para cá elas acumulam alta de 78,9% e aqui observando os números a receita subiu 62,7%, o lucro bruto subiu 60,7%, lucro operacional subiu 154,4%, resultado antes dos tributos subiu 78,2%, o lucro 88,4% e 101,5%, ok? Então acho sempre muito interessante observar o resultado antes dos tributos aí, muito mais do que o lucro. Então aqui, antes dos tributos, acumula alta aqui de 78,2%, está bem em linha aqui, né, 78,9%, bem próximo aí. E a receita aqui também é importantíssimo observar que a receita subiu 62,7%, ok? Vamos ver o gráfico aqui, lá no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro aqui, ó, lá nos R$4,54, uma subidinha aqui em janeiro, conseguiu manter aí, né, apesar dos temores internacionais, até que conseguiu manter bem aí, até aqui o mês 4, 5, Selic aí, mercado antecipando que era da Selic, ela foi subindo aqui, correção no mês 8, movimento aí de mercado, do problemas internacionais, aqui ralizinho de final de ano, porém também ela tem bons resultados, não é só movimento de mercado aqui no caso dela não, os resultados realmente foram bons aí 2022 para 2023. Vamos ver então aqui outros detalhes, né, a gente vê aí que ela tá lá batendo já, né, a estreia aí na bolsa aqui, ó, havia batido aqui também 2023 e tá superando aí já, né, ó, tá chegando ali a superar aqui esta fase aqui, ó, janeiro 2021 aqui, ó, muito bom, hein, então, uma das poucas aí, né, vencedoras aí dessa fase bem complicada aí na bolsa, né, de estreias aí 2020, 2021, a maioria aí não conseguiu se dar bem, né, e ela tá conseguindo fazer um movimento legal aí, hein. Vamos ver aqui então a passagem aí dos números do 4T22 para um T23, a receita subiu 8,1% de 147.248 para 159.164, e o lucro passou de 32.469 para 25.609, uma queda aí de 21,1%, apesar do ganho aqui da receita de 8,1%, margem muito boa, mesmo assim, 16,1%. Do um T23 para o dois T23, a receita subiu 78,1% e o lucro recuperou e subiu aqui, ó, 170%, receita de 159.164 para 283.528, e o lucro de 25.609 para 69.133, margem muito boa, 24,4%. Dois T23 para o três T23, a receita caiu 27,7% e o lucro caiu 29,8%, receita de 283.528 para 204.980, e o lucro de 69.133 para 48.565, e aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver os semestres aqui então, do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 4,1% e o lucro subiu 44,3%, e receita de 442.692 para 460.640, e o lucro de 94.742 para 136.706, margem passou de 21,4% para 29,7%, muito bom. Do 2S22 para 2S2023, a receita passou de 276.061 para 460.640, e o lucro de 60.088 para 136.706, do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 279.265 para 442.692, e o lucro de 54.801 para 94.742. Então estamos vendo aí, retomada de receita, ganho de receita, o lucro aqui subindo, muito bons os números aí desde que a empresa continua surpreendendo, né, tudo certo aí. Dificuldade aí é, quando surpreende muito, né, tem que continuar surpreendendo, né. Vamos ver aqui então, 2021, 22, 23. De 2020 para 2021, a receita subiu 69,5% de 359.507 para 609.270, e o lucro de 93.524 para 177.732, margem passou de 26 para 29%. De 2021 para 2022, a receita caiu 8,9% de 609.270 para 555.326, e o lucro de 177.732 para 114.889, margem aqui passou de 29,2% para 20,7%. Então a questão aqui é, desde que ela continue trazendo aí bons resultados, né, ela pode ficar aí na situação de crescimento onde ela está no momento, né. A gente observa aqui que é 2021 aqui para 2022, houve queda de receita e houve queda de lucro, né. Então observando aqui no gráfico, a gente observa aí, ó, 2021 para 2022 aí não foi um ano muito bom para ela, né. Ficou aqui na casa dos 4, 5, batendo ali 6 reais de vez em quando também, né. E aí o crescimento veio bem expressivo aqui em 2023, né. Então a questão aqui é, ela está com bons resultados, as ações cresceram bastante, os números foram muito bons aqui, já observamos 2022 para 2023. Então o mercado fica mal acostumado, né. Se tem bons resultados, o mercado continua esperando bons resultados, os indicadores estão bons, então desde que ela continue aí trazendo bons resultados, tudo certo para a empresa, né. É isso que eu tenho pra dizer em relação à Lavi, obrigado pela sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.